Botando uma pausa aí nos Estados Unidos, voltando aqui para Sobral, de onde é que veio essa ideia de montar uma fábrica de chocolate em Sobral? Brown e do Luiz, veio de uma época onde eu tinha um salário muito bom no Rio de Janeiro, fazendo evento, fazia shows e festas e eu ganhava uma média, que na época era muito alto, uns 4 mil reais na época, e eu tive que voltar porque eu me casei, tive um filho e os pais queriam o pai dela, ela tinha se formado fisioterapeuta e eu meio que abri mão da minha vida lá no Rio para começar no Ceará, só que no Ceará tem muito aquela cultura do depender da prefeitura, e eu na época não tinha perfil, não tinha escolaridade para prefeitura, emprego público, e aí eu me vi numa sinuca que eu fiquei quase nove meses dependendo dela para sobreviver, e foi um período assim muito difícil. E ela trabalhando como fisioterapeuta? Como fisioterapeuta, meu filhinho pequenininho, eu recebia um aluguel lá do Rio de Janeiro, era a minha única renda do meu apartamento, que eu tinha lá, então era a única renda minha, e aí um dia eu assisti na matéria e falei, cara, eu vou começar a fazer isso aqui, e eu, ao longo da vida, eu descobri que eu sou um multiplicador, eu tenho uma facilidade enorme de multiplicar, enorme, cara, assim, de tudo que eu coloco à mão, Deus vai lá e abre o caminho para muitas coisas, e aí eu comecei a fazer isso, o Drowny começou a ficar conhecido muito, 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 muito mesmo, assim, e aí eu aumentei a fábrica, só que na época eu não tinha recurso para investir. Fazia em casa? Fazia em casa, na cozinha de casa, e não tinha recurso para investir, e eu via que isso ali ia dar escala, mesmo não sabendo na época o que era escala, mas eu sabia que quanto mais eu fizesse, mais eu poderia ter uma rentabilidade, e aí foi quando esse amigo meu me fez o convite, né, para poder ir para os Estados Unidos.